Música Vamos embora, tchau 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 Olha que maravilha Diva, diva Oi, tudo bem? Vamos lá, hein? Vamos embora Música Crianças são divinos, né? Divininhos, né? Anões, são anões que cantam, né? Porque é maravilha, né? Lindas, eu tô amando o programa, o programa é o máximo Olha a galera, e tá todo mundo muito agitado, tá? Vamos lá, então, se eu for pra gravar, por favor Música 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 Tchau E aí, gente? O negócio agora é só um jantarzinho romântico, mas... Você foi guerreira, meu Você foi guerreira, eu não ia colocar a mão no girino, na barata Pelo amor Vamos marcar esse jantar aí, valeu Música Nossa, gente E aí, você que tá em casa, quer saber tudo como usar uma canga de uma forma diferente? Hoje é só saber tudo e muito mais E aí, cara Pode ir lá depois, que a gente vai depois Mó da praia Daqui a pouco vocês vão assistir aí, Mó da praia Música E aí, tudo bom? Beleza, galera? Beleza E aí, tá bom? Tudo bem? Só vou te pedir, aqui você tá atrás das tuas becas Tá bom Então, na hora que você entrar, só um segundo, pra você tentar se livrar de trás delas o mais rápido que você conseguir Você vai entrar, se você entrar, normalmente como você entra devagarzinho e tal, você tá coberto Eu só tenho a camente com você dentro A camente tá enfiada aqui dentro Tá bom Tá? Então, vamos ver Música 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 Isso aí, galera! Chega aí, galera! Corrado, Alexandro! Gostaram de cantar aí? Tamo aí junto, bom demais! Aqui na SBT pela primeira vez hoje, deu tudo certo! A gente tava um pouquinho nervoso no começo, mas... Tava com o Luan ali, ele ajudou nós! Deu tudo certo, deu tudo certo! Beleza! A galera já tá cantando a moda pra caramba! Um beijo! Um beijo, vamos ver! Espero que vocês tenham gostado! Um beijo! Por hoje é só, aproveitem o verão, hein? Se cuidem!